O casamento, Bartô, é um contrato. Você faz um acordo do quê? De fidelidade, de lealdade, de exclusividade, não é assim? É. Só que a traição, por exemplo, que é o que a gente tem visto enormemente, ela começa com uma insatisfação. Você tá insatisfeito com alguma coisa, o problema tá aí, Bartô, sabe? Se você se une a uma pessoa que você ama, né, você tem que ser transparente com ela. Mas o que a gente vê é o seguinte, a pessoa tenta com alguém de fora, ela não troca o certo pelo duvidoso, ela não joga a família fora de uma hora pra outra, ela testa. Aí é que reside a falta de lealdade, isso dói mais do que a traição física. Ela ou ele, né? Ou ele, sim. Porque os dois estão traindo, mulheres também fazem isso, né? Talvez um pouco menos, porque o homem sempre teve mais liberdade, mais autonomia pra trair. Essa coisa de homem tem necessidade, entendeu? O homem lavou, tá novo. A gente ouviu isso a vida inteira. É, mas pra nova geração, o buraco é mais embaixo. Já tá meio que igual ali, viu? A novíssima geração que tá vindo. Ah, também acho. Eu bem acho.